E aí rapaziada, olha como estão os bichos aqui, ó Vé que manda em cima Vé que manda outro embaixo Tá brabo demais o negócio E o solto tá lá atrás cantando também Bordocão lá, ó Vem aqui em cima, show de bola, hein Como é que tá o... Vou procurar uma telinha ali ó Vou andando galera o bicho doido, agrandeceria as máquinas aqui ó, vamos montar, estamos andando um até da outra galera vou subir o bicho doido, vamos lá Bora pra casa que os bichos já cantou demais hoje, olha o bradacão aí ó, filme aqui em cima, olha o gavião pra sair da brincadeira. O pior é que ele tá passando baixinho gritando, não dá nada não, é isso aí, quem não for inscrito já se inscreve aí, se curtiu deixa o like, compartilha esse vídeo galera, e não esquece de ativar o sininho, é nóis, falou.